Teleton 2004 Você que anda rápido nas pistas Pede pra acelerar esse placar Olha ali, olha ali, tá acelerando Acelera, vai Acelera, Ayrton É isso aí Acelera o Brasil Acelera o Brasil, acelera o Brasil Que a gente vai chegar lá Nós vamos ver essa virada já já Mas agora nós vamos pra onde? Nós vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vai virar Acelera, gente, vamos lá Vai lá, pra doar 5 reais 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 Pra você doar 5 reais Vai, gente Vamos acompanhar a Brasileira esse placar 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 Você que tá ligando agora Tá ajudando com a cara a virar Vai, pega seu dedinho Acelera, olha esse aqui Vamos descar Olha como é que eu tô Arrepiado também Vira o Brasil Vamos lá, Brasil Vamos lá, Brasil Vamos ver os milhões E não vai demorar Vamos ligar rapidinho 1, 2, 3, 4, 5, 0 Virou Que maravilha Ai, que maravilha O Tonzinho pulou de alegria aqui Conseguimos chegar em 3 milhões Mas a gente quer mais a nossa meta São 16 milhões de reais É muito dinheiro Mas tá ficando fácil, hein? Mas olha, só em São Paulo Nós temos o quê? 18, 19 milhões de habitantes? Exatamente Só na cidade de São Paulo Se cada um de nós doar 5 reais A gente vai chegar lá Imagina nesse Brasilzão todo Quanta gente que gasta dinheiro Né? Hoje tira o dia pra não gastar nenhum tostão Vamos ajudar o canetone Posso fazer um pedido Inclusive agora especial A todas as fãs do Guilherme Santiago As fãs do Daniel As fãs do Hugo e Thiago Fãs de parte do mesmo escritório Vocês que estão sempre nos nossos shows Que compram os nossos discos Por favor, ajude Se simbilizem Por favor, doem Por favor Tiveram nossos shows agora recentemente Por favor, doem Estão lá sempre pra gente Tentinho do telefone Ligando Só se for agora, né? Só se for agora Só se for agora Eu quero agradecer Guilherme Santiago Obrigada pela presença Obrigado Obrigado Você, Ayrton Senna da Silva Que ajudou a acelerar o nosso placar Muito obrigada Galisteu Vocês vão receber dois quadros Feitos pelas crianças da ACD Olha que lindinho, gente Galisteu A lembrança do Teleton pra vocês Pela participação Muito obrigada, Guilherme Santiago Obrigado, Adri Galisteu Obrigado, Brasil Tchau, filha senhora Sabe que Tchau, filha senhora Obrigado.